Portanto, sejam muito bem-vindos ao Festival do Mundo LX. Este festival está a correr desde o dia 9 de outubro até o dia 17 e é um festival de transformação sustentável. Estamos a ter mais de 100 eventos a correr, alguns presenciais e também online. Se vocês quiserem se inscreverem em alguns presenciais, poderão fazer através do site mundo.pt e ver a nossa programação até o dia 17. Peço que durante a sessão, caso tenham algumas perguntas, podem escrevê-las na ferramenta Q&A e podem também fazer os comentários no nosso chat. Tenham atenção se querem comunicar para todos os oradores e para os participantes também, que cliquem na seleção palestrantes e participantes para que todos possam ver esses comentários. Iremos dar agora início ao nosso evento de rendimento básico e condicional de todos para todos e irei passar agora a palavra aos nossos oradores. Muito obrigada e boa sessão. Boa noite. Suponho que esteja a chegar a minha voz a quem está aí. Ok. Ok. Bom. Estou aqui, eu e o meu companheiro António Dores, em nome do movimento RBITT e vamos fazer aqui nesta sessão duas coisas. Primeiro, vamos explicar o rendimento básico e condicional de todos para todos, a nossa proposta. Vamos esperar não ocupar muito tempo nesta explicação e depois vamos abrir a conversa para todos poderem com aquilo que quiserem. só que... Só aqui... Desculpa. Suponho que está... Ok. Bom. Então, eu começo. E começo com isto, o que é o rendimento básico, o RBITT. O RBITT é um processo que partilha de rendimentos entre pessoas. automático, incondicional e solidário. E como é que funciona? Primeiro, funciona entre pessoas. É preciso haver um conjunto de pessoas que ponham o processo a funcionar. Este conjunto pode ser de qualquer tamanho. Pode ser um pequeno grupo de pessoas que se conhecem ou pode ser uma população grande, de uma cidade, de um país ou adumar-lhe maior ainda. Formado, o formado definido, este conjunto de pessoas e vou chamar-lhe a comunidade porque elas passam a formar uma comunidade solidária. Definido o grupo de pessoas, a primeira coisa que fazem é criar um fundo comum. E a partir daqui, com a comunidade formada e o fundo comum criado, o RBITT começa a funcionar em dois passos que depois se repetem sucessivamente. O primeiro passo é à medida que cada pessoa da comunidade obtém um rendimento, e seja este rendimento de que natureza for, ela desconta uma parte para o fundo comum. O rendimento, como eu disse, pode ser de qualquer natureza. Pode ser rendimento de trabalho, de propriedade, de capitais, de jogo, não interessa. Para aqui é tudo tratado da mesma maneira. E a parte que é descontada para o fundo, a taxa do desconto, é fixa e universal. É sempre a mesma para todas as pessoas e para todos os rendimentos. O nível em que é fixada esta taxa pode ser qualquer um. No entanto, nas condições que temos, nas condições económicas e fiscais que temos nas nossas sociedades modernas, os resultados ótimos do processo obtêm-se com uma taxa a vontade dos 50%. Depois, posso explicar porquê que resultados são estes e porquê que são ótimos a este nível da taxa, mas para já conseguimos. Então, o primeiro passo é, à medida que as pessoas da comunidade obtêm rendimento, seja qual for a natureza desses rendimentos, elas descontam, guardam metade para si e põem metade no fundo comum. Primeiro passo. O segundo passo, periodicamente, e em princípio no final de cada mês, o valor que esteja neste fundo comum é distribuído por igual entre todas as pessoas da comunidade. e nesta distribuição não se olha se a pessoa teve rendimentos e contribuiu ou se não teve e não contribuiu. Se a pessoa estiver desempregada não interessa se procurou emprego ou se não procurou, não interessa se vacinou filhos, se votou nas eleições, se apanhou multas, se cometeu ilegalidades, nada disso interessa aqui. Tudo isto são problemas à parte. Aqui, a única coisa que acontece é que a pessoa pertence à comunidade, a pessoa beneficia em igualdade com todas as outras desta partilha. Isto é a incondicionalidade do processo. E, pronto, são dois passos e os passos estão descritos. Agora, funcionam ciclicamente, sucedem-se sempre da mesma maneira. Eu tenho uns slides e acho que vou mostrá-los com um esquema que mostra os efeitos que este processo produz. Vamos ver se eu consigo partilhar aqui o meu ecrã. Ok. Pronto. Eu disse que a comunidade, o grupo de pessoas podia ser de qualquer tamanho e vamos imaginar então aqui uma comunidade só com duas pessoas que é o número mínimo e ilustra o processo e assim é mais simples e os resultados que isto produz são iguais, sejam duas ou dois milhões ou duzentos milhões de pessoas. Vamos imaginar aqui duas pessoas, uma delas tem num mês um rendimento de dois mil euros e a outra tem um rendimento de mil euros. Tem o processo a funcionar, primeiro passo, põe a metade desses rendimentos no fundo comum. Quem tem dois mil põe mil euros, quem tem mil euros põe 500, ficou no fundo comum mil e quinhentos euros. Está feito o primeiro passo. Segundo passo, fim do mês, distribuem por igual o valor que está no fundo comum. Mil e quinhentos a dividir pelos dois dá setecentos e cinquenta euros a cada um e é isso que tiram. O que tinha dois mil euros no início tem agora mil e setecentos e cinquenta, tirou mil, recebeu de volta a setecentos e cinquenta. Quem tinha mil ficou agora com mil e setecentos e cinquenta. Ou uma transferência líquida de duzentos e cinquenta euros do que tinha mais para o que tinha menos. Um caso diferente, com maior desigualdade. Um tem dois mil euros, o outro não tem rendimento nenhum. Primeiro passo, o que tem dois mil euros põe metade no fundo, quem não tem rendimentos põe metade, põe metade, quer dizer, ficam mil euros no fundo comum, tiram por igual o que lá está no fim do mês, quinhentos para cada um. Quem tinha dois mil euros tem agora mil e quinhentos, quem não tinha nada tem agora e quinhentos. No outro caso, havia uma transferência líquida de duzentos e cinquenta euros, nesta uma transferência líquida de quinhentos euros. Um caso, um último caso, têm ambos mil euros. Põe metade do fundo comum, quinhentos cada um, ficam mil, segundo passo, tiram, metade de cada um do que está no fundo, são quinhentos, ficam ambos com os mesmos mil euros que tinham no início. Não havia desigualdade à partida, neste caso, não há também no fim. Isto para dizer que o processo é sempre igual, mas os resultados não são sempre iguais. Este processo produz um resultado de acordo com a necessidade que existe desse resultado. Se houver mais desigualdade, é necessária uma maior redistribuição. Se não houver desigualdade, não é necessária redistribuição. O processo é automático, funciona sempre da mesma maneira, perfeitamente mecânico, mas o resultado que produz, o resultado que produz adapta-se, ajusta-se à necessidade que existe de haver transferências, as tais transferências solidárias entre pessoas. Pronto, isto é o RBTT em abstrato. Agora vamos trazê-lo para a nossa realidade e o RBTT é este processo que concordam que é muito simples, mas a realidade não é assim tão simples e ele vai interagir com coisas que temos na nossa realidade e aqui estou a referir-me principalmente aos impostos e a interação com os impostos aumenta aqui um bocadinho a complexidade e vamos ver como. É importante dizer que impostos são um assunto de governo, são gastos, são receitas do governo para gastar como entender. E o RBTT não é isso, o RBTT sai da área da ação do governo e os valores que são, os valores dos descontos das pessoas para este fundo comum, aquele círculo amarelo que está ali, não estão à disposição do governo para o governo tomar decisões. A única utilização que pode ser dada a este valor é a distribuição depois pelas pessoas. Isto é essencial, é uma característica essencial do RBTT e é o que lhe dá garantias de não vir a ser desvirtuado no futuro e é o que garanta às pessoas alguma segurança material porque não este processo não vai à discussão do orçamento de Estado todos os anos, não está sujeito a mudanças de ideias, a mudanças de governos, a mudanças de ideologias, é das pessoas e não está disponível para o governo gerir. Mas para isto entrar na nossa vida é necessário que é necessário que o governo deixe, liberta um pouco do espaço que atualmente ocupa porque senão não há espaço para isto. Se as pessoas tiverem que fazer descontos de 50% dos rendimentos que têm para o RBTT e ao mesmo tempo que tiverem que pagar 10, 20, 30, 40% de IRS nenhuma coisa nem a outra podem funcionar. E então o que é importante para este processo poder vir para a nossa realidade é que quem participa nele não tenha que pagar o IRS. Se for uma implementação a nível nacional defendemos que o IRS seja simplesmente abolido e se for uma aplicação numa escala mais pequena que seja criada uma solução e é possível fazer isso para as pessoas que participam neste processo ficarem dispensadas de pagar o IRS. Elas descontam só para o RBTT. E isto há aqui duas coisas nisto. Há duas notícias e são ambas boas. Uma é para o Estado e outra é para as pessoas. A boa notícia para o Estado é esta. A pobreza atualmente pesa mais no orçamento de Estado do que a receita do que a receita que o Estado tem em IRS. Ou seja, se um processo desses for criado as poupanças que se produzem no orçamento de Estado são suficientes para compensar a perda da receita no IRS. O Estado não tem nenhum motivo financeiro nem sequer nenhum inconveniente em aplicar do IRS se for aparentar em funcionamento de um processo destes. Esta é a boa notícia para o Estado. A boa notícia para as pessoas é que, e vamos ver, todos estes valores que nós tivemos aqui a ver de quanto é que cada um deles fica em cada um dos cenários antes e depois de funcionar o processo se alteram no caso de eles não terem que pagarem IRS. Vejam, naquele primeiro cenário em que um deles tinha 2.000 euros e outro tinha 1.000 euros de rendimento vimos que sem entrar com o efeito dos impostos no fim do processo do RBI e o primeiro ficava com 1.750 e a segunda pessoa com 1.250. Agora vamos considerar aqui a Estado adicional. Se não for com o RBTT e for com o IRS o primeiro pagará uma taxa de imposto à volta dos 20% e a segunda pessoa uma taxa à volta dos 8% com estes rendimentos normalmente mais ou menos em média. Ou seja, com o IRS o primeiro tem um rendimento disponível de 1.600 euros a segunda num rendimento disponível de 920 euros. Abolimos o IRS pomos o RBTT a funcionar e ambos salvem no rendimento disponível. O primeiro salve de 1.600 por 1.750 e a segunda de 920 para 1.250. O mesmo vai acontecer no segundo cenário. Aliás, não. No segundo cenário há uma pequena perda de rendimento da primeira pessoa porque há uma transferência maior. O RBTT é mais redistributivo do que o IRS. Aqui a primeira pessoa perde algum rendimento a segunda ganha bastante significativamente face ao que tinha antes. no terceiro cenário ganham ainda alguma coisa. Tinham com o IRS 920 euros disponível com o RBTT tem em mil. As boas notícias eu penso que posso parar a partilha do meu ecrã. Isto pode até não sei parecer bom demais para ser verdade mas a verdade é que há ganhos no Estado e há ganhos na generalidade das pessoas com a introdução deste processo e a substituição ou seja incluindo o efeito da abolição do IRS. No lado das pessoas é fácil de perceber que deixa de sair dinheiro para o Estado e tudo que passa a circular são entre elas. É claro que globalmente elas vão ganhar tudo o que antes entregavam para o Estado e o IRS deixam de entregar e ficam com elas. Redistiguem entre elas mas fiquem entre elas. É natural que coletivamente as pessoas ganhem rendimentos. Do lado do Estado há um ganho de eficiência ou ganho por deixar de haver pelo menos para a pobreza ser significativamente reduzida que será um efeito que isto vai ter a ser posto a funcionar. Os custos da pobreza e os seus custos deixam de pesar como pesam atualmente no Estado. O processo tem alguns perdedores quem tem rendimentos altos perde alguma coisa mas nunca perde muito no caso de ser uma pessoa com rendimentos altos que atualmente já compra a lei que paga os impostos que devem e nunca perde muito porque as taxas de IRS mais alta já estão muito perto dos 50%. Teoricamente em alguns casos até podem ir um pouco acima atualmente. E aqui no limite pagam 50% e recebem um valor em retorno. Portanto as pessoas com rendimentos mais altos podem perder algum rendimento que não quer muito se forem cumpridores se pagarem os impostos atualmente que devem. Os que perdem em termos financeiros significativos são as pessoas que têm rendimentos altos e que atualmente não pagam impostos ou evitam e pagam menos do que deviam porque o RBITT também por razões que eu depois posso explicar se quiserem no fim será mais difícil de evitar do que é atualmente do IRS é muito mais simples pois posso dar razões mais precisas. No entanto mesmo estas pessoas penso eu têm motivos para haver compensações e vantagens em que um processo deste seja posto a funcionar e são várias desde o facto de passarem a viver numa sociedade mais saudável à garantia dos próprios descendentes estarem e ficarem garantidamente bem materialmente aconteça o que acontecer aos negócios e às fortunas que tenham etc. se a perspectiva não for imediatista e meramente financeira os ganhos da introdução do RBITT estou convencido disso serão para todos e serão sentidos assim pelo menos pela grande maioria da população. Temos o RBITT na parte mecânica e nos efeitos financeiros explicar no essencial e eu queria relacionar isto com o tema do festival que é a transformação sustentável porque penso realmente que o RBITT tem tudo a ver com a transformação sustentável. nós sabermos que vamos estar materialmente em termos de condições materiais bem no futuro aconteça o que acontecer e que vão estar bem também os nossos filhos e os nossos netos isso tira-nos motivos para andarmos atrás de ganhar e de juntar dinheiro como andamos. os motivos que podemos dar hoje para fazer isso pelo menos os motivos principais e os mais confessáveis eles desaparecem se tivermos essa garantia e o que acontece é que ao alterar essas motivações esses motivos produzem-se também depois mudanças na importância que nós damos na energia no tempo que estamos interessados em dedicar àqueles trabalhos que fazemos só para ganhar dinheiro isso muda muda a nossa vontade a prioridade que damos a ganhar dinheiro e depois a usá-lo isto implica então uma mudança nos nossos consumos nos consumos que vamos fazer a mudança nos consumos que vamos fazer implica uma mudança no volume das coisas que se produzem no volume global das coisas que se produzem e tudo isto traz mudanças nos impactos ambientais do nosso trabalho do nosso consumo e da nossa produção penso que vão concordar também que não é porque construímos agora muitos carros elétricos para substituir carros de gasolina que nós resolvemos o nosso problema ambiental porque construir carros elétricos continuam a implicar extrair minérios para a chapa petróleo para plásticos continuam a implicar gastos de energia continuam a implicar materiais a sobrar em fim de vida tudo isso não é com substituição de consumos claro que há substituições de consumos que ajudam e que são impensáveis de nós fazer mas elas nunca vão ser suficientes para resolver o nosso problema ambiental agora reduzir significativamente aquilo que trabalhamos aquilo que consumimos e aquilo que produzimos penso que sim isso pode resolver o nosso problema ambiental e aceitarmos coletivamente estas reduções de boa vontade implica uma mudança de mentalidades implica uma mudança na nossa cultura implica uma sociedade menos materialista sim implica implica isso tudo mas é exatamente isso que pensamos que o RBTT pode suavemente induzir como o que eu disse sabermos que vamos estar bem e vão estar bem os nossos filhos e os nossos netos aconteça o que acontecer no futuro isto acaba por mudar a relação que nós temos com o dinheiro e com as coisas que ele compra mudamos de um ambiente social que nos mostra desde que somos pequenos que temos que competir e lutar por dinheiro mudar para um ambiente social novo em que esse dinheiro é partilhado entre todos de forma incondicional de forma solidária de forma fácil isso necessariamente acaba por mudar a relação que nós temos com o dinheiro e com as coisas que ele compra tornar tão fácil o acesso aos bens básicos como é o ato de respirar vai aproximar a nossa relação com esses bens e com o dinheiro que os compra da relação que nós temos com o ar nada é mais valioso para nós do que o ar mas nós não andamos a acumular ar nós não somos materialistas com o ar e esta é este o contributo que o RBTT pode dar na nossa transformação para modelos mais sustentáveis uma sociedade menos materialista uma economia mais mais assente em cooperação em vez de ser em competição em partilho em vez de ser em acumulação e mais em harmonia com o ambiente em vez de ser explorá-lo basicamente e é com esta convicção e com esta ambição toda que estamos a propor e a defender o rendimento básico e incondicional de todos para todos e eu paro aqui e passo agora a palavra ao António Louros Muito bem muito obrigado eu já respondi houve uma pergunta que foi feita que é uma pergunta bastante pertinente e que eu e que eu respondi também e portanto eu vou ler para aqueles que por acaso não tiveram atenção para onde entra o dinheiro para os serviços públicos do Estado com a abolição do IRS esta é uma pergunta feita até por políticos bem posicionados para dizer que o RI o RI em geral pura e simplesmente é impossível de pagar mas as contas estão claramente mal feitas o problema o problema desta questão é pensar que nós que nós estamos dependentes do Estado nós cidadãos estamos dependentes do Estado para receber dinheiro e portanto a única solução que aqui veem é a mesma que o Estado está a praticar junto das instituições financeiras é o chamado dinheiro de helicóptero que não se sabe onde é que vem e portanto vem do céu e cai aos trambilhões precisamente a diferença entre o RI e o RI TT é que nós não estamos à espera do dinheiro a cair aos trambilhões do céu porque evidentemente não é que ele não caia ele pode cair para a banca por exemplo que ele pode cair para as grandes empresas de energéticas por exemplo ou dos transportes como a TAP ou outras aéreas ou aos automóveis ou para o fuel para os combustíveis e para o petróleo mas não cai certamente para as pessoas temos enfim temos muitos anos temos algumas décadas à espera que o dinheiro caia do céu e ele não cai ele não cai mas cai enfim aquilo dinheiro que faltava para as pessoas é um dinheiro que aparece depois para as empresas para as grandes empresas e para os interesses estratégicos para os interesses do sistema como eles próprios dizem aqui a questão é que as contas estão mal feitas propositadamente para nos para nos manter para nos manter atrelados aos interesses do Estado e obedientes na prática e é isso que o Miguel mostrou não agora mas quando ele teve a ideia do RBITT o que ilustrou é que se formos nós os cidadãos a dividir os recursos entre nós não é preciso neste caso nós temos metade do rendimento disponível em cada momento digamos uma vez por mês é redistribuído por todos nós não precisamos que o Estado invente esse 50% de rendimento para depois cair em cima de nós como uma benção nós precisamos é de disponibilizar esse rendimento que é real e distribuí-lo por todos é isso que precisamos e o resultado portanto também não é um aumento do dinheiro não é isso que acontece o que acontece é que há uma redistribuição de dinheiro e portanto aqueles contas aqueles que fazem contas dizendo que é preciso ter um bolo primeiro é preciso que o Estado primeiro garanta a arrecadação de um bolo que corresponde à metade do rendimento bruto das pessoas para depois as poder distribuir estão completamente enganados que não é nada é esse o processo não é nada é esse o processo mas esse é o argumento daqueles que não querem o rendimento básico incondicional porque é que não querem o rendimento básico incondicional? por uma questão muito simples que foi explicada uma vez por um senhor chamado Paulo Pedroso que foi um dos autores do rendimento de inserção na altura era o rendimento social mínimo ou uma coisa qualquer e ele explicava que se este mecanismo do ROI for posto a funcionar perde-se e isso é verdade perde-se a possibilidade de organizar os combates contra a pobreza por uma razão simples deixa de haver os pobres que hoje existem se imaginarem estou a falar de cálculos que se podem fazer rapidamente se imaginarem 400 euros de RBI para toda a gente não há ninguém em Portugal que tenha menos de 400 euros o que significa que uma família com duas pessoas tem 800 euros e vocês facilmente compreenderão que de acordo com as estatísticas nacionais há uma quantidade enorme de pessoas eu digo que metade da população que tem menos rendimento que isso neste momento e portanto deixa de haver de facto um pretexto para organizar aquilo que se chamam as armadilhas da pobreza que é como agora estamos a ver com o orçamento dar umas migalhas aos mais pobres àqueles que trabalham nomeadamente àqueles que trabalham e não têm sequer recursos para sobreviver dá-se 50 euros para ver se os gastos se aguentam até o mês que vem e discutimos isto porque somos um governo de esquerda porque se fosse direito evidentemente esse dinheiro ia para as empresas portanto há uma mudança de paradigma que implica o uso do rendimento básico e incondicional em termos contabilísticos vale a pena também dizer o seguinte o IRS não é a principal fonte de rendimento do Estado primeiro ponto segundo ponto a maior parte enfim não é a maior parte porque não há uma relação o IRS é arrecadado e depois a gestão do orçamento do Estado é feito todo junto naturalmente mas há uma correspondência uma grande parte do dinheiro se nós separarmos o dinheiro que é usado para o combate à pobreza e o dinheiro que é arrecadado pelo IRS são coisas são números muito parecidos são números muito parecidos que depois é possível evidentemente ajustar politicamente até que o número não faça não afete de maneira nenhuma que não é a intenção também da nossa intenção enquanto proponentes do RBI que haja algum decréscimo ou alguma perda de influência ou de recursos por parte do Estado não é isso da nossa parte o que dizemos é que aplicar o RBI TT é pode ser neutro do ponto de vista financeiro para o Estado e pode ser até benéfico aliás só será benéfico por uma razão simples imaginem que havia um Covid e a gente já tinha um rendimento básico incondicional o que é que o rendimento básico incondicional podia ajudar a resolver os problemas do Covid agora reparem a doença ataca quem? ataca sobretudo as pessoas que não têm recursos por exemplo aquelas que nem sequer têm direito a habitação e que portanto vivem nos cafés no meio da rua e portanto são essas que estão mais expostas à doença e evidentemente quando estão doentes são aquelas que mais recorrem portanto ao Sistema Nacional de Saúde e isso pode ser enfim é uma constatação que se pode ver a partir dos próprios da própria o andamento da pandemia e do reconhecimento que é sobretudo nas famílias portanto naquelas pessoas que não têm trabalho mas têm uma vida familiar promíscua diria eu porque precisamente não têm casa por exemplo ou que vivem em bairro de lata e que se encontram nos cafés a polícia foi lá encontrar nos bairros populares exatamente as pessoas acumuladas nos cafés mas onde é que elas podem ir e portanto havendo condições para as pessoas e elas não podem sair do café por uma razão simples aquelas que têm o subsídio de pobreza não podem trabalhar a não ser clandestinamente porque se o fizerem perdem o subsídio de pobreza porque alguém que tenha mais de 200 euros ou 300 euros por mês também já perde o direito aos subsídios de pobreza porque aquilo é indexado ao rendimento das pessoas e portanto as pessoas por um lado andam a ver se conseguem trabalhar ou fazer dinheiro fora do quadro legal e por outro lado quando recebem dinheiro evitam trabalhar sobretudo os trabalhos oficiais digamos assim os trabalhos legais para que não tirem o rendimento que têm portanto isso se chama armadilhas da pobreza isso não é um caso português evidentemente é uma prática geral e é isso exatamente que eu estava a falar que o doutor Paulo Pedroso tinha chamado a atenção é que se as pessoas deixam de depender destes subsídios o Estado nunca mais sabe onde é que elas estão porque elas deixam de ir aos gabinetes onde recebem o dinheiro e portanto deixam de depender do Estado e essa é uma vantagem do nosso ponto de vista é uma vantagem a liberdade das pessoas é uma vantagem nomeadamente para poder encontrar as melhores condições de vida para evitar coisas como a Covid e se o tivéssemos feito se isso existisse as despesas de saúde em Portugal teriam sido completamente diferentes daquela que estão a ser neste momento ou seja a grande maioria da população que é alvo direto da doença estaria defendida por autodeterminação porque tinha a capacidade de ser suficientemente livre para se defender da doença que não é o caso hoje que não é o caso hoje que ficam dependentes do que houver por outro lado há ainda um outro aspecto que é relevante e que tem a ver com o stress ou o burnout ou as doenças mentais que estão também ligadas à situação presente mas que também já eram prévias as doenças mentais têm a ver precisamente com uma insegurança geral mas sobretudo evidentemente as pessoas que têm menos recursos uma insegurança geral sobre o nosso futuro quando é que nos vão despedir quando é que a nossa empresa acaba quando é que o sistema económico precisa de se transformar para se adaptar a uma nova situação e isso significa que eu fico desempregado ou nunca mais posso trabalhar para o resto da vida essas situações são muito reais ora o RITT facilitava isso imensamente porque as pessoas tinham um rendimento básico que não era estigmatizante visto que era para todos não era um rendimento de apoio aos pobres era um rendimento para todos em que as pessoas em caso de necessidade de mudança tecnológica ou mudança de emprego o que tinham que fazer é reorganizar a sua vida sabendo 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 que contam com aquela base que não é muito mas é alguma coisa e esse rendimento que permitia permitia uma adaptação mais fácil aos boas à transformação que estamos a viver evidentemente que isto implicava também transformações muito importantes como por exemplo trabalhos de merda como se costuma dizer ou bullshit work ou bullshit jobs trabalhos que não interessam a ninguém ou que são para enganar as pessoas estou a lembrar daqueles 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 pessoas que estão ao telefone todo dia a tentar vender um produto qualquer velhinhos enfim desapontados ou de pessoas que estão desprevenidas esse tipo de trabalhos pura e simplesmente acabaria acabaria não porque sejam proibidos mas que as pessoas não estão dispostas para para ganharem algum dinheiro estar a enganar os outros isso não seria não seria mais fácil não seria deixaria de ser admissível deixaria de ser admissível como deixariam de ser admissíveis os empregos que servem para poluir que servem para estantear as outras pessoas que servem para incomodar e que não servem para outra coisa senão isso ou seja a liberdade que o RBI nos daria seria uma liberdade que é uma liberdade para fazermos arte por exemplo os artistas apreciariam muito isso por exemplo o setor da cultura neste momento que foi radicalmente cortado os rendimentos o resto houve pessoas que se suicidaram por causa disso como sabem isso deixaria de ser de funcionar dessa maneira porque todos nós passaríamos a ser potenciais artistas podíamos ser se tivéssemos essa vocação e teríamos ali um pecúlio que nos permitiria enfim em condições modestas em todo o caso a ir à procura das nossas próprias intuições das nossas próprias desejos isso é verdade também com os professores universitários ou com os investigadores ou com os intelectuais porque é que a gente tem que estar dependente de um emprego para pensar e para criar portanto seria um ou outro modelo de sociedade um outro modelo de sociedade que eu não sei se as pessoas estão dispostas a imaginar há aqui um problema de falta de imaginação como sabem as pessoas neste momento do ponto de vista político perante o desastre ecológico estão mais dispostas a votar nacionalista ou seja fazer a guerra do que estão dispostas a repensar as suas próprias vidas e fazer de outra maneira para acabar quando veio o Covid falou-se do novo normal e o que acontece é que a grande reclamação contra o novo normal foi queremos voltar ao que era antes queremos rapidamente voltar ao que era antes portanto durante um período de alguns dias em que baixou terrivelmente a poluição em todo o lado do mundo o desejo das pessoas é voltar ao que era antes e sendo extraordinário é essa a situação que nós vivemos hoje porque as pessoas querem voltar porque as pessoas não têm que comer são essas pessoas sobretudo que precisam de voltar ao antes para ter algum rendimento para poder sobreviver e isso é a desgraça da sociedade que vivemos hoje eu agora há aqui mais uma pergunta se alguém não trabalhar durante vários anos até que ponto ou momento a comunidade assegura o RBTT isto porque se todos fizessem isso o sistema deixaria de funcionar e dentro de um sistema que se quer igualitário uma regra pode deve poder ser aplicada igual para todos ora aí está uma outra pergunta bastante pertinente não sei se o Miguel quer responder se quiseres respondo eu como quiseres já puse uma resposta mas sim sim partilho aqui a resposta o que eu disse é que não há limite de tempo para a comunidade assegurar o RBTT nem ia perguntar nada a essa pessoa porque aí está o significado da palavra incondicional que faz parte da essência deste processo a pessoa estaria livre para estar sem trabalhar o tempo que quisesse até o fim da vida dela se quisesse mas a pessoa pergunta também o que é que aconteceria se toda a gente fizesse isso na comunidade se toda a gente fizesse isso na comunidade morriam todos à fome mas o RBTT era toda a gente com zeros mas isto não é realista eu penso que não vale a pena estarmos a fazer este cenário e a pensar nele a sério porque não sei se alguém acredita que isto pudesse acontecer uma comunidade e até imagina uma comunidade uma aldeia para não dizer um país em que toda a gente se disse não fazer mais nada e deixavam-se morrer de fome eu não acho que não vale a pena a gente estar a antecipar num cenário deste tipo não sei António se quer eu acho que este é o cenário em que a gente está a viver neste momento simplesmente trabalhamos todos para nos suicidarmos quer dizer é o exemplo que eu estava a dar há bocadinho de somos nós sobretudo as pessoas mais pobres que fazem a poluição porque porque os ricos evidentemente podem ir para um rissor e ficar lá um bocadinho e tal e são menos quando a malta volta ao normal como aconteceu há uma tendência para voltar ao normal a poluição voltou a poluição voltou e portanto o que nós estamos a fazer enquanto sociedade é suicidar-nos e esta questão do EBI só aparece precisamente nessa circunstância em que esta coisa do suicídio nós estamos a entrar num caminho sem saída mas que não conseguimos sair é por isso que o EBI parece uma boa resposta não é uma resposta ideológica para a igualdade ou para a liberdade não, não é uma resposta pragmática que pretende apenas libertar as pessoas na esperança que as pessoas livres sejam mais racionais do que as pessoas presas como elas estão neste momento aos seus empregos sendo que um dos problemas da sociedade atual é que não há emprego para todos portanto quando nos está a dizer que as pessoas podem decidir não trabalhar neste momento elas são obrigadas a decidir não trabalhar repare nós temos milhares de refugiados nas fronteiras a querer trabalhar e não nos deixam não nos deixam trabalhar e não nos deixam trabalhar porquê? porque não têm registro porque não têm há uma série atrapalhadas de perguntas mas deixam-nos a morrer à fome num campo qualquer feito e depois vão dar comida para os gajos não morrerem imediatamente para que para a má consciência não ficar muito evidente portanto nós vivemos numa sociedade que não deixa as pessoas trabalhar o RBI viria a aumentar isso o contrário as experiências que fizeram com o RBI as experiências do CAIR portanto não são representativas mas são significativas e a resposta é muito simples as pessoas que têm um rendimento razoável razoável que não dá para sobreviver não dá para grandes expectativas mas é um rendimento fixo que se sabe que durante um X tempo um ano dois anos três anos aquele rendimento virá sempre com base nesse rendimento um pequeno acréscimo um pequeno acréscimo de rendimento um pequeno trabalho artesanal um serviço que presta à comunidade qualquer coisa é sempre um acréscimo que permita alguma folga financeira ora bem o que as pessoas fizeram foi durante o tempo em que tiveram a possibilidade de ter esse rendimento trabalhar de uma forma informal mais barato do que enfim de uma maneira também mais livre no sentido de que eram as formas que organizavam o trabalho de uma maneira relativamente barata mas que dava um rendimento que permitia acumular mais algum dinheiro portanto na prática o que aconteceu foi um aumento da atividade profissional das pessoas mas além disso superior a isso mais importante que isso talvez houve também um reconhecimento da importância do trabalho de cuidar cuidar significa educar crianças dar boa alimentação às crianças permitir que as crianças vão à escola de uma forma regular e essa atividade uma grande parte desse pequeno investimento que foi dado eu estou a falar estou a lembrar de uma experiência no Brasil estamos a falar de 30 reais 30 reais é 10 euros por mês esse dinheiro foi usado por uma pequena comunidade de uma centena de pessoas para utilizar para os transportes das crianças para a escola e para comprar material escolar foi isso que elas fizeram portanto a ideia de que o RBI TT vai pôr as pessoas sem trabalhar é o inverso é estar a pensar que o RBI é o RBI o RBI é eventualmente dinheiro pela janela dinheiro de helicóptero dar dinheiro às pessoas não o RBI TT não é isso o RBI TT é nós decidirmos que vamos confiar uns nos outros e vamos colaborar para construir uma sociedade em que todos possamos viver melhor e então cada um confia nos outros para que todos façamos o melhor possível como é que isso se faz é muito simples todos os meses todas as pessoas sabem qual é o rendimento bruto de toda a gente porquê porque é precisamente esse rendimento bruto que vai ser dividido em metade ou numa parte qualquer que se combina mas enfim estamos a combinar que será a metade e depois dividido por todos portanto todos os meses todos vão saber quanto dinheiro é que foi produzido pelo conjunto das pessoas para que o rendimento fosse aquele que está previsto agora a obsessão das pessoas não é trabalhar para aumentar o rendimento a obsessão das pessoas vai ser trabalhar para que esse rendimento seja suficiente para que as pessoas façam aquilo que bem entendem que devem fazer para melhorar a qualidade de vida da sociedade que não é necessariamente aumentar o dinheiro que não é necessariamente aumentar o rendimento pode ser criar condições para que as crianças estudem pode ser criar condições para que a atividade artística seja mais frutuosa e mais distribuída pode ser criar condições para que as pessoas possam viver no interior do país em boas condições de vida em vez de terem que vir para o litoral para viverem melhor pode ser outro tipo de critérios que têm sido de critérios lançados politicamente pelos governos que estão tentado a funcionar mas simplesmente não funcionam quer dizer o interior continua vazio apesar deste sempre desde o 25 de abril que se diz que é preciso proteger o interior as crianças deviam estar bem educadas mas evidentemente o que acontece é que hoje em dia apesar da grande desqualidade que têm não estão melhor educadas por isso a incapacidade das crianças das gerações que estão aí de reclamarem estão bem expressas pela garota Thunberg lá na Suécia e portanto em Portugal não é diferente portanto a pergunta pressupõe um modelo de sociedade que é este que nós vivemos e neste modelo de sociedade é que nós queremos descansar porque somos obrigados a trabalhar numa sociedade em que as pessoas sejam livres para trabalhar de acordo com o seu critério as coisas mudam muito evidentemente António temos aqui três questões daqui o Ené se quiser sim temos a Paula Ribeiro não é que deixa as pessoas diz e como se cria confiança e se cria a comunidade nós podíamos não sei se acha boa agora deixámos a Paula Ribeiro como se garante equidade ou seja que os que ganham mais sentem justo e estão a distribuir por muitos que não ganham nada durante muito tempo e não estão a contribuir para a comunidade bom mas a Paula é que está a dizer a Paula é que está a dizer eu não sei porque é que a Paula está a dizer isto porque a experiência prática do Covid é que as pessoas que são que ganham menos são aquelas que foram mais importantes durante o processo do Covid foram os os que nos transportam foram aqueles que nos trazem a comida foram aqueles que nos limpam as cidades foram esses que tiveram que continuar a trabalhar apesar da pandemia e são esses que ganham mal e são esses que foram indispensáveis e portanto a Paula Ribeiro está a imaginar uma sociedade que é um paraíso mas eu não sei em que paraíso é que ela vive não é no meu se podemos ir para a outra por isso isto é tramado porque depois a Paula não pode responder nós não podemos abrir o microfone das pessoas querem que a Paula fale se ela quiser responder vou-lhe dar hipótese de falar está bem? Muito obrigado Boa noite Boa noite Paula António eu não estou a dizer que a nossa sociedade seja ideal e por isso é que também estou aqui para perceber isso aquilo que estava a perceber até na outra questão era um bocadinho como é que se criam essas comunidades de forma que todos efetivamente sintam a necessidade de contribuir de contribuir da melhor forma porque queremos todos uma sociedade mais justa que elimine a pobreza e que faça efetivamente que todos estejamos a contribuir de forma justa para essa comunidade para que essa comunidade seja sustentável e por isso quando eu estava a fazer aquela pergunta até por um dos exemplos que o Miguel mostrou que é imagino se alguém ganha dois mil e uma pessoa ganha zero então o zero esse de dois mil estará a contribuir mais para aquele de zero e pronto e se calhar o de zero alguma vez espera-se que ganhe ele dois mil e que o outro que tenha zero tanto seja uma questão retributiva nesse aspecto agora a forma é como é que isso seja na realidade justo e como é que se garante que essa comunidade ou que as pessoas que entram nessa comunidade estão alinhadas com estes valores e que efetivamente a coisa possa funcionar da melhor forma Oh Paulo eu não sei é a resposta mais fácil mas sei uma coisa é possível é possível aspirar em torno de uma proposta tão simples como o rendimento básico incondicional de todos para todos dar a confiança aos nossos concidadãos e a nós próprios de que somos capazes de fazer melhor do que isto que está a ser feito eu acho que é isso depois em vez de lhes fazer um programa político sobre como é que a gente vai mudar a comunidade eu diria que deixo a cada um a liberdade de pensar o que é que cada um pode fazer para melhorar a comunidade por isso é que eu estava a dizer com o RBITT as pessoas podem cada uma à sua maneira uma ir para o interior cuidar dos fogos outra ir apoiar as crianças ou os idosos que precisam de apoios e que estão a sofrer neste momento porque os apoios são miseráveis ou ir guiar automóveis se for necessário levar comida de uma situação para a outra e portanto haver a liberdade das pessoas escolherem o trabalho que devem fazer por convicções éticas porque sabem para que é que estão a colaborar é muito diferente da situação que hoje se vive hoje nós vivemos para ser pagos para alguém que tem uma ideia muito boa para fazer dinheiro para eu ou então trabalhamos para o Estado que tem funções institucionais a partir do momento que há o RBITT cada um de nós passa a ter o direito de saber qual é a função real das empresas em que trabalhamos sejam elas estatais ou privadas e poderia haver não sei se haverá não sei se é isso que acontece mas imagino que possa haver uma ideia até na escola de dizer às pessoas em vez de se tornarem profissionais em vez de aprenderem a fazer um ofício que não sabem para que é que serve mas algum empregador há de saber que exijam saber para onde é que vão exijam saber se o vosso trabalho é bom para a ecologia por exemplo ou se o vosso trabalho não vai criar mais pobreza ou se o vosso trabalho não vai criar condições para haver mais fogos ou se o vosso trabalho não vai ajudar a desistificar o país que já tem a perspectiva de desistificação dada o aquecimento global ora bem estas questões que eu estou a pôr são impossíveis de fazer hoje a malta pode fazer isso nos webinares mas depois quando chega a trabalhar a malta vai trabalhar e ninguém sequer reclama e ninguém sequer reclama que andamos a trabalhar fazendo disparate por exemplo quando foi a corrupção na banca toda a gente sabia que havia corrupção na banca a começar pelos funcionários da banca olha o que é que os funcionários nós fomos pedir explicações aos funcionários que sabiam as vigarices que eles próprios faziam e que participavam ninguém nem sequer a justiça foi lá chamá-los a justiça foi apanhar uns maduros por razões políticas e tal para fingir que faz alguma coisa e tal mas continua tudo na mesma como a gente sabe e depois vem os gais da direita com toda a razão se quer vos diga a dizer que isto é um banco de corruptos e o que é que nós fizemos a esse respeito continuamos a fazer a mesma corrupção continuamos a praticar os mesmos atos na banca dizem muitos outros lados onde a corrupção se pratica esse é um tema forte hoje é um tema forte hoje do ponto de vista político porquê? porque ninguém pode expedir responsabilidades a ninguém somos todos irresponsáveis e é por isso que nós queremos voltar ao normal para continuar a poluir para continuar a destruir o que temos na frente porque não temos voto na matéria ou melhor temos uns votos nos webinars e nos filmes e tal mas depois quando chega ou no consumo o que tiverem dinheiro também podem consumir mais caro mas a generalidade das pessoas não tem nenhuma opção e é isso que o RBTT iria dar se isso vai ser uma sociedade perfeita duvido muito que seria melhor que esta também não faço ideia que seria uma chance da gente não estar a suicidar-se ah eu acho que é e é das poucas que existem porque as outras são programas políticos para o desastre repara o que acontece com os movimentos ecologistas por exemplo quando chegam à vida política aquilo é tudo igual ao costume e porquê? porque os mecanismos institucionais estão feitos sobre pessoas que não têm o mínimo poder de decisão há os gás que decidem os políticos e há os outros que obedecem que não têm voto na matéria que são os totós que andamos aqui a falar uns com os outros e que não têm importância nenhuma para nada com o RBI isso mudaria e é essa uma boa razão pela qual pessoas como o Paulo Pedroso querem continuar as políticas contra a pobreza para manter os pobres nos seus lugares e para manter portanto a possibilidade de termos salários termos estou a falar de mim e de eu termos salários bem defendidos pelo Estado enfim que nos dão uma vida confortável e que não temos nada a ver com os pobres e portanto essa divisão de classes digamos assim permite aquilo que estamos a viver como é que se faz a transformação estamos muito longe disso neste momento sou eu e o Miguel que andamos a vender esta do RBI TT e portanto ainda estamos muito longe de pensar seja o que for agora há uma coisa que eu sei o RBI TT não é uma coisa para nos pôr a nós os dois como primeiros ministros isso não é de certeza o RBI TT é uma coisa que é uma combinação que todos fazemos com todos se quisermos aceitar em vez de fazer a guerra fazermos a paz uns com os outros e acreditar então que cada um fazendo o mais que pode resolve os problemas aliás deixa-me dizer-te o seguinte um dos problemas que se coloca é saber se há trabalho para todos se vale a pena todos estarmos a trabalhar de outra maneira e portanto se houver muita gente que não queira trabalhar pode ser um alívio enorme para a atividade para a organização da sociedade se a maior parte da malta se quiser divertir digamos assim e isso é ótimo porque e sobretudo se essa diversão puder ser utilizável pela sociedade como é como são as atividades como são aquelas as atividades das pessoas que gostam de fazer essas atividades portanto se é lá escrever ou fazer literatura ou fazer desporto podem ser muito importantes podem ser muito importantes e portanto como é que se faz a transformação social eu não faço a mínima ideia o RBI TT no entanto seria o seguinte metade do rendimento disponível estava disponível precisamente para as pessoas inventarem o futuro e isso acho que é uma proposta muito interessante sobretudo porque não incomoda o Estado não incomoda ninguém e só não se faz porque o Estado tem muita consciência o Estado e as elites têm muita consciência da maneira como têm a pata em cima de nós se agora não se valoriza o trabalho ou Paula eu não sei se quer responder não não percebi ou seja percebi que estão numa fase ainda também de ideação da ideia e portanto ainda há uma série de coisas que querem no fundo alavancar para vender e o que eu gostaria também de perceber é se efetivamente existe ou se já houve alguma comunidade inicial que esteja a usar este modelo ou seja se existe alguma coisa na prática ou se é mesmo ainda só uma ideia vossa que querem colocar para Portugal ou para alguma aldeia no fundo gostaria de perceber casos práticos se já estão mesmo a implementar porque existe por exemplo uma série bem não tem muito a ver mas existem moedas locais existem formas de gerir formas diferentes no fundo de termos moeda e termos acesso de dinheiro formas diferentes do que é hoje a sociedade normal portanto gostava um bocadinho de perceber isso se existe já algo criado que vocês possam ter testado o modelo eu vou-te passar eu vou-te ah não eu vou passar para todos uma página minha uma página minha onde vocês podem ter acesso a alguns textos a algumas algumas explicações enfim alguma coisa do trabalho que fizemos nós os dois juntamente com o grupo nós encontramos em 2013 com um grupo que trabalhámos um bocadinho o RBRTT onde saiu depois esta ideia do trabalhámos o RBI e depois saiu desta ideia do RBITT e esta ideia não sai mais daqui nós não temos mais nada para dar digamos essa ideia é uma ideia completa em si mesma cada um de nós tem as suas ideias sobre o que é que é político o que é que é o futuro o que é que é a vida de cada um mas esta ideia é uma ideia fechada em si mesma quer dizer é uma proposta de substituir o ódio da extrema direita que a extrema direita está a propor por confiança que é uma coisa que é necessária mas a democracia não está a propor por isso é que a democracia se está a afundar e portanto é uma coisa muito geral é uma coisa muito geral onde cabem todos cabem todas as ideações e portanto não é nada que a gente esteja a construir não é nenhuma comunidade especial nada disso agora existem experiências que foram feitas de várias maneiras todas elas têm um problema essas experiências foram feitas sob tutela estou-me a lembrar daquela que vos falei do Brasil que é um gajo muito assimpático mas era um gajo que gastava mais dinheiro nos transportes que ele fazia para ir visitar a comunidade que recebeu o RBI do que propriamente o RBI que entregava à comunidade e portanto há aqui uma coisa um bocado despassarada não é e o que ele aprendeu no Brasil e no Brasil o RBI é uma imposição constitucional no Brasil o Estado obrigou-se a si próprio através da comunidade de instituição a produzir um RBI e ele ele chama-se Marcos 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 e eu também posso encontrar aí o site onde ele mostra as suas atividades mas o que ele descobriu para surpresa dele foi que ninguém no Estado queria fazer o RBI que era constitucionalmente obrigatório e então ele avançou ele sozinho para fazer uma experiência como digo era a tais dos 30 reais e teve dois ou três anos a fazer uma coisa dessas com 100 pessoas ia buscar dinheiro onde ele podia a São Paulo ia distribuir isso numa aldeia qualquer ali à volta de São Paulo e descobriu que as duas ou três estavam-lhe a bater à porta a dizer ou o senhor está quieto ou leva um tiro na cabeça e a gente arrebenta com a sua família e portanto alguma coisa de muito importante o gajo tocou e a partir daí ele começou a pensar de outra maneira primeiro fugiu para a Europa para ver se evitava problemas mas além disso começou a pensar que havia alguma coisa de radical naquilo que ele estava a propor mais radical do que ele estava a pensar e é isso que eu estou a chamar a atenção é que o do que estamos a falar não é de uma proposta que aparece aí para competir no mercado das ideias para fazer para fazer o como é que é como é que se chama aquilo o civismo o civismo capitalista ou o empreendedorismo social não é nada disso não é nada disso isto é um apelo às pessoas para que metam a mão na consciência e dizem e digam querem partilhar se quiserem partilhar é fácil não é nada difícil não há nenhuma tecnologia especial não é preciso um gajo ser professor universitário não é preciso cursos não é preciso experiências não é preciso experiências ou acredita que ao partilhar as coisas melhoram ou não acredita e acha que é melhor a gente entrar todos à prova e portanto estas as escolhas que estamos a fazer neste preciso momento em todo o mundo em todo o mundo ocidental pelo menos e a nossa opção é muito clara a nossa estou a falar de mim e do Miguel estamos em desacordo em quase tudo mas nisto estamos de acordo se a gente confiar uns nos outros e organizarmos a paz ela é possível ela é possível agora é preciso que a gente se liberte de toda a canga de estados e de empresas que se montam em cima de nós para fazer de nós lixo humano que é o que somos e portanto o RBI seria o reconhecimento de nós de todos que todos merecemos o respeito e a dignidade repara a Constituição Portuguesa por exemplo prevê a dignidade da vida humana nomeadamente na habitação no salário no rendimento então o Presidente da República foi dizer que era preciso acabar a cruz sem abrigo e depois descobriu que não era possível não é? alguém se preocupou com isso? não os comentadores alguma vez lhe disseram é pá você falhou essa não está tudo bem está tudo bem quando houve a informação de que um terço das crianças portuguesas vão à escola mesmo nas férias porque precisam de comer e se não for essa escola não der comida eles não têm uma refeição quente ninguém se preocupou isso não é um problema nacional isso é um problema lá das crianças essas crianças o que é que vão ser no futuro? toda a gente sabe o que é que vão ser e é por isso mesmo que se quer manter as coisas como elas estão não são eles só não são os bandidos das elites os bandidos dos políticos somos nós que queremos que seja assim porque queremos competir de uma maneira descansada com os outros que não podem competir connosco e é isso que é preciso é preciso contrapor e é preciso que a gente aceite contrapor isso não é fácil a nossa experiência a experiência que fizemos no RBI foi de conversas com muitos grupos e tal a malta achava muita graça ria-se muito porque isto parece que tem piada mas na prática ninguém estava disponível para fazer uma segunda conversa para tentarmos fazer qualquer coisa de concreto não não senhor havia alguns que fizeram que tiveram interessados em fazer uma conversa ao vivo que pensavam que o RBI era dar dinheiro e quando perceberam que não era dar dinheiro disseram ah afinal afinal já não nos interessa elas pensavam que vocês nos iam dar dinheiro e estavam aqui à espera eram boas aos pobres não isso é na igreja na igreja que se faz boas aos pobres nós não é isso que estamos a dizer o que estamos a dizer é precisamos de gente que queira ser solidária com os outros intimamente queira partilhar a vida com os outros queira deixar o isolamento em que estamos metidos as pessoas não querem as pessoas têm medo as pessoas sabem que vão ser reprimidas se o fizerem também é verdade e portanto acho que não é uma questão de maior construção é uma questão de sentimento há aqui uma há aqui uma pergunta que até liga aí a essa questão e que eu vou ler e se calhar vou tentar dar uma curta resposta a pessoa não tem aqui o nome é um participante anónimo e faz esta pergunta a minha sensação é que o RBTT é uma medida muito interessante respeito a construção de uma sociedade de uma comunidade balanceada equilibrada contudo esse câmbio de paradigma é bem drástico a pergunta é como acham que podemos começar a preparar a sociedade para chegar a uma sociedade preparada para um RBTT como teria que ser uma sociedade pré-RBTT eu posso posso dizer aqui que pelo menos a minha opinião é que a sociedade está mais preparada mais que preparada para o RBTT o que de facto tem que acontecer é serem criadas condições para as pessoas poderem ser solidárias e essas condições começam pelo espaço financeiro que o Estado tem que dar a tal abolição do IRS é porque isso feito permite a qualquer grupo de pessoas que coletivamente ganhem dinheiro ao fazerem isto não há uma motivação mais forte para as pessoas com a mentalidade atual entrarem num modelo diferente do que ganharem dinheiro com isso e elas ganham porque deixa de sair dinheiro da comunidade para o Estado e fica nelas a partir daí é que se produzem os tais efeitos mas produzem-se suavemente são induzidos não é preciso forçar nada quando as pessoas começarem a ver que estão melhor que vivem melhor que são mais felizes com o ambiente com os vizinhos é melhor e quando as comunidades à volta começarem a ver isso eu acredito que isto se espalha e que ninguém vai querer estar de fora há aqui uma coisa que eu acho importantíssima este modelo do RMIT não foi invenção nenhuma nossa isto existe este modelo existe desde que existe humanidade na Terra a vida nas comunidades nativas pelo mundo todo é muito assim eles vivem em partilha do que têm vivem em cooperação eu não estou a dizer que eles sejam todos iguais em todo o lado não são são super diferentes os nativos os quimosos os inuitos dos aborígenes na Austrália são completamente diferentes têm os seus problemas têm crimes têm problemas de todo o tipo é claro mas na vida na parte da vida que tem a ver com ganhar o sustento com obter e distribuir comida construir casas habitação abrigos ferramentas utensílios na parte económica aquilo que nós chamamos económico da vida eles são eles têm todos todos os povos nativos eu não posso dizer que são todos porque obviamente não conheço todos mas que só observe esta forma de estar por todo o mundo onde há ainda povos a viver nas maneiras tradicionais observem e isto funciona isto está mais que testado a solidariedade é uma forma das comunidades prosperarem prosperarem prospera melhor uma comunidade em que as pessoas são solidárias cooperam partilham ajudam-se na parte económica da vida do que aquela em que andam a competir e a lutar com aquilo que nós fazemos além de que essa é a forma de ser harmonioso com a natureza e nós só nos podemos dar ao luxo de viver desta forma e não nos vamos poder dar ao luxo de viver durante muito mais tempo porque estamos assim em pleno há 200 e tal anos desde que existe capitalismo e se tivermos muitos mais anos nós acabamos com a nossa espécie a nossa forma de vida é que não é sustentável a alternativa que nós estamos a propor é a alternativa sustentável que está mais que testada ao longo de dezenas ou de centenas de milhares de anos que existem seres humanos na Terra para dizer mais prático a sociedade está preparada sempre esteve é preciso mudarmos a organização e isso passa por o Estado pelos governos libertarem um pouco do espaço que atualmente ocupam para as pessoas o poderem ocupar e poderem avançar com estes processos de solidariedade entre elas Temos aqui mais uma questão não sei se já viram aqui também não participaram agora não se valoriza não se valoriza o trabalho de um artista ou um intelectual economicamente que nos faz pensar que numa comunidade as pessoas estiveram dispostas a trabalhar para os artistas e os intelectuais mas quer dizer primeiro o valor do trabalho o valor do trabalho é muito variado por exemplo o trabalho de cuidar o trabalho de prevenção o trabalho de evitar problemas é muito mal pago é muito mal pago por uma razão simples se nós tivermos problema acho que houve aqui um problema qualquer com a ligação do António não é mesmo porque prevenir pandemias não dá dinheiro não dá dinheiro o que dá o que dá dinheiro é tratar de doenças crónicas ou portanto aliás aquilo chegou ao cúmulo como vocês sabem que há médicos até se entretêm a arranjar doenças crónicas às pessoas não é só os médicos a indústria farmacêutica toda ela procura arranjar forma de arranjar medicamentos que possam ser dados entronizadamente de modo a que elas tenham um rendimento garantido por exemplo viciando as pessoas em sinalíticos e tal há muitas coisas conhecidas ou em tabaco ou em tabaco portanto a lógica aqui é nós invertermos esta lógica que é uma lógica que tem estado a ser dominante mas é bastante condenada toda a gente sabe que estas coisas não podem ser assim não deviam ser assim no entanto o que tem acontecido nos últimos anos é uma predominância da ganância e da forçaguice e do dinheiro e do produzir montões de dinheiro de tal maneira bom agora não vou entrar pela política mas quer dizer todo o sistema financeiro quebrou numa década não é? em 2008 o sistema financeiro global começou no fim do século passado e em 2008 já estava quebrado já estava partido já estava falido portanto e até agora ainda não o conseguiram endireitar nós é que estamos habituados a viver em crise permanente dos problemas deles tentando ajudar a resolver os problemas deles é esse o meu ponto é esse o meu ponto e agora vem-me dizer pá que o trabalho o trabalho dos artistas não é valorizado então não é então não é depende dos artistas claro então o Ronaldo não ganha bem na vida e os grandes artistas aqueles que vendem comercialmente não fazem grandes negócios fazem fazem agora a pessoa que quer fazer arte porque lhe apetece fazer arte isso é só hobbies isso são hobbies ou então é pintor de escadas pintor de edifícios e tal e isso é valorizado um bocadinho menos sem dúvida nenhuma mas as pessoas que levam a comida à tua boca à nossa boca também são muito pouco valorizadas as pessoas que produzem os alimentos que nós comemos também são muito pouco valorizadas as nossas mães e as nossas famílias que nos aturam esse trabalho também não é pago portanto há aqui um problema que não é um problema de economia política é um problema da gente acabar com a ideia da economia política que nos enfiaram na tola a partir das escolas e das universidades e esse é que é o ponto estas perguntas que vocês estão a fazer não sei se reparam tem a ver com os critérios vocês dizem-nos assim com os critérios que nós temos para chegar à merda onde chegamos vocês estão a falhar sim claro é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo e portanto nós queremos mudar essa mentalidade como percebendo que mudar do ponto de vista financeiro a sociedade é facílimo se nos deixarem e não nos vão deixar o Miguel estava a dizer que os governos têm que nos deixar espaço não vão deixar a não ser que a gente está à polrada isso eu não tenho dúvidas nenhumas mas a gente já está a entrar à polrada não sei se já repararam não é? nos Estados Unidos a coisa já anda perto da guerra civil e na Europa a gente não repara mas na Bielorrússia existe porrada a dar com o pau mas na Bulgária também vocês sabiam que na Bulgária existe manifestações há dois meses que não param não sabiam vocês sabem que em França existe uma coisa que são que são os como é que os gás dizem o gilet jona que ninguém sabe o que é que os gás estão a fazer mas os gás continuam a atividade todos os fins de semana vocês sabiam que em Portugal há não sei quantos movimentos a tentar organizar-se para fazer as coisas mais estranhas que simplesmente não conseguem fazer nada estão presos é o problema é o problema das perguntas que nos colocam estamos presos claro que estamos presos na prisão é muito difícil um gajo comunicar tem que ser uma maneira muito estranha mas é isso que temos que fazer e nós não estamos a pedir este peditório que estamos aqui a fazer não é para dar dinheiro para o RBI não não é para nos libertarmos termos a ideia de que existe temos uma imaginação relativamente simplória de que existe uma reivindicação linear se nós a fizermos vamos ver a cara feia do monstro se nós tivermos a coragem de pôr isso na agenda pública e nós tivemos o Miguel por exemplo foi à Assembleia da República pôr esta questão e o resto vocês podem ver o vídeo na primeira página que eu deixei só não vimos a cara do monstro porque o monstro não apareceu mais nunca mais ninguém ligou e por exemplo quando houve uma conferência sobre rendimento básico e incondicional em Lisboa e curiosamente essa conferência existiu porque nós existíamos porque nós fazíamos trabalho de social digamos assim em torno de rendimento básico e incondicional nós fomos proibidos de entrar no Congresso portanto o monstro tem facetas tem faces muito estranhas muito estranhas como por exemplo os próprios os próprios promotores do RBI esses que querem fazer testes se o RBI é bom ou é mau e para perceber isso é preciso a gente estar envolvidos na própria ação nessa altura vamos perceber muitas coisas enquanto não estivermos envolvidos na ação não há nada a fazer e qualquer ação é boa não é preciso ser do grupo do RBI que por acaso neste momento deixou de existir neste momento quer dizer já há uns anos atrás deixou de existir mas pode voltar a existir mas há muitos outros grupos a trabalhar por coisas muito interessantes o RBI é uma proposta que todos os grupos podiam adotar como forma de veicular juntamente todas as reivindicações possíveis de liberdade que cada um se lembrar de fazer se temos as questões todas respondidas bom já despachamos o serviço já podemos ir embora já temos o caixa de garantir eu acho que é agradecer a quem nos está a ouvir ou quem nos ouviu ainda eram algumas pessoas e dizer que estamos disponíveis para continuar a conversa talvez presencialmente caso entendam que vale a pena talvez retomar as conversas do RBI que deixámos há uns anos para ver o que é que a gente pode fazer com outras coisas estamos disponíveis para isso como estamos disponíveis para muitas outras coisas e enfim de qualquer maneira temos estas ideias para divulgar e é isso que vamos fazendo entre outras atividades que também temos Muito obrigado Sara A Paula Ribeiro está a pedir para ser possível partilhar contatos Sim, sim com certeza eu vou deixar talvez no bate-papo a gente possa deixar os nossos e-mails ou outros contatos que queiram é uma boa ideia não é? Sim, sim Sim Aconselho as pessoas poderem guardar o chat também para focar em comestes links e chats e os comentários que temos feito Sim Querem dar como encerrada aqui a nossa sessão de hoje? Sim, senhor. Legal. Penso que sim. Gostaria muito de agradecer a todos os participantes e também os nossos oradores por trazerem uma temática como esta aqui. Acho que é importante falar de mudanças e de falar como é que também podem ser feitas. Portanto, muito obrigada pela vossa presença. Quero só dizer aqui também aos participantes que o Festival do Mundo ainda está a decorrer até o dia 17. Ainda temos alguns eventos presenciais. Vou passar aqui no chat o nosso programa e vocês ainda se podem inscrever, como também vamos ter até sexta-feira vários eventos também online. Muito obrigada a todos por estarem aqui connosco e tenham uma boa noite.